E aí galã, falou da Estilo Dummy, tem que respeitar Então, salve salve galera do canal Estilo Dummy Começando mais um vídeo, segunda-feira é braba Tamo indo pra Paracatu, entregar o Golfão Golfão foi o escolhido aí pelo ganhador do nosso sorteio E o Beetle ficou, BR parada viu, cê tá doido Aí atrasou o rolê viu, mas é isso aí Logo logo tamo na área, Paracatu, Minas Gerais Entrega mais um É isso aí, quase nove da noite Chegamos em Paracatu Entrega a joia A gente vai virar a esquerda aí Moleque, nós deu volta aqui dentro desse Paracatu aqui já viu Cê tá doido, tá mó brilho, não dá pra ver nada Tá só ver Aí ômbe Aí os caras fecham pelo agarrou, é pra gravar que tô de carro, cara Aí o bichão, tá entrega Esses moleques tão de palhaçada com essas porra de revoada Toma no cu, pô Aí o Fusca, dá a cor da moto Cadê a moto? Vou mostrar a moto aqui pra vocês Bota aí o Fusca pra fora Tem que achar a chave Cadê a moto? Aqui, a moto aqui, ó A moto da cor do Fusca Aí Aí, vai ter que pintar tudo de amarelo agora Fusca, moto, tudo Só tem doido, só tem doido Retornar, vamos retornar Nós é paciente da cidade Ó a confusão O bom é que nós abrimos o GPS aqui pra chegar no centro Fusca, tá dando a moto do caralho, mano A moto subiu aí, ó Controla aí Se fudeu, se fudeu Tô filmando, tô filmando Rodoviária Tá todo mundo seguindo a gente, mas a gente tá perdido A cara da mulher parada do semáforo Ó o bicho do Gratia da prancha aí Sobe na rampa Eu devia ter deixado a rampa delinhada Aí os bichinhos rampa aí, eu saio aqui por cima Meu amigo, o moleque é terrível Gostei duas horas que nós tá rodando dentro da cidade Nós já passamos na cidade inteira E não chegamos onde nós queríamos chegar Aí, esse aí é terrível Aí, pra não voltar com o que a gente fazia e comprar essa vez E aí, galera Aí já vou mostrar pra vocês mesmo Mas bicha, não dá um pulo, né Foi embora, viu? O Crabim comprou A caparate ali também tem aqui É, eu já comprei duas, sabe? Não, tá vendo? Comprar outra ali, tem uma preta ali Mano, esse moleque toca, velho Você tá doido Arrumado, velho Nossa, a primeira rabiada que ele deu Que eu filme, eu achei que ele ia cair, velho Tomei um susto, tá? Depois que eu vi que era o jeitão dele E aí, galera Marcha Marcha Ah, os policiais pra que você entendesse, mano Os policiais vindo atrás, ó Olha os policiais vindo atrás Os policiais tinham pegado os moleque lá Mas é outro, né? Os bichos da Hornet, não Aí, essa vergonha aí Vai-te embora Valeu, valeu Valeu, Kleber Chora não se você vai comprar um carro novo Não Olha o golzão aí Top Aí Vamos levar logo as duas É isso aí Na rodagem No horário Você tá doido Cansei, viu, velho Pode pensar que já já tem que viajar de novo Você tá doido Isso aí, galera Chegamos em casão Tem cinco da manhã Hoje é terça-feira Já tenho que viajar de novo Carolão aí Bonito demais, mano Esse carro é bonito demais Ontem Como eu tinha ido pra loja no Golf Aí a gente deixou o Golf Tava sem carro Eu vim pra casa na Fzinha Na 150 E é isso aí Tiguanzinha Tinha ficado na Deluxe lá Fez parte de um curso Nem sei se eu falei isso aí em algum vídeo Mas a Deluxe deu um curso de polimento A Tiguan foi a cobaia Ficou perfeita Show Deu um brilhozinho Tava morta demais Ela, mano Desde quando eu comprei Vocês sabem que a Tiguan A versão da minha original aqui Era preto Então aqui foi pintado Essas partes de baixo Aqui também eram pretas Embaixo do frio escromado Então foi pintado Essa parte de baixo Do para-choque Também era preto Então também foi pintado E aquela vez A roda caiu, né, mano Ela assou o Paralama Aqui Então o Paralama Também tinha sido pintado Então devido a toda essa pintura Do carro ter ficado lá E etc O carro tava bem Esfumaçado, né, mano E aí Deve um talentinho nela Ficou show E é bom, né, mano Os alunos gostaram Pra caramba De tipo assim Fazer aula No carro meu, né Muita gente que tava no curso Me acompanha e tal Me segue Então é isso aí Só parabenizar a todos aí E galera que quiser interesse Em fazer curso aí De polimento e vitrificação Só entrar em contato Com a Deluxe No Instagram deles aí E logo, logo Vão tá fechando mais turmas Então é isso Vou agilizar as coisinhas aqui Que já já eu viajo de novo Então É isso aí Fomos com um Voltamos com dois Cê tá doido Meu irmão A saveirinha prata lá A bicha pula Três palmos do chão Parece um cavalo Véi Desgovernada Vamos dar um talento Nos dois carros Deixar ele zero Impecável Do nosso jeitão E em breve Estarão disponíveis Na Steel Dub Shop Beleza? Golfzão Entregue Já foi Honda Civic Tinha deixado a transportadora Já no vídeo anterior também Acho que é isso Dois carrinhos novos Golf entregue New Beetle ficou Vamos ver o que a gente faz Com o New Beetle É Agradecer para a Catu Recepção foi top Loucura Os moleque das motos Tocou o terror Moleque da Hornet lá Acho que é Eagle Se eu não me engano O nome dele mano Moleque toca muito Era cada rabiada Que ele dava com a moto lá Ele é muito doido Deu fuga na polícia Confusão Moleque é louco Eu nem filmei mano Na hora da polícia Era tipo Vocês viram que eu abaixei a câmera Que eu fiquei grilado De tipo Passar filmando Que os policia Foi descer do carro Os moleque cortou E deu fuga E a gente estava na Saveiro E eu falei Mano Depois os policia Vê que eu estou filmando Aí eles vêm atrás da Saveiro Aí vai querer multar O moleque da Saveiro Mas eu acabei de comprar a Saveiro Aí o moleque não vai querer assumir a multa Eu não vou querer assumir a multa É melhor abaixar a câmera Para ninguém ficar no prejuízo Mas é isso aí Tamo junto Espero que tenham gostado do vídeo Espero que tenham gostado do rolê Estou indo viajar de novo Para um rolê Que eu acho que vai ser Muito foda Então Fiquem de olho Aguardem O próximo vídeo Eu acho que vai ser Bem diferente de tudo Então tamo junto Clica no gostei Se inscreve no canal Produtos do Estilo Dub O link está aqui embaixo Na descrição É isso aí Vem com o Estilo Dub Só na vida top